Povo abençoado do Brasil, eu vou mostrar porque Bolsonaro é o presidente mais atacado da história do Brasil. Vocês lembram como é que era na época de Fernando Henrique, Dilma, Lula no governo? A cultura da safadeza? Que eles entregavam o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da Infraestrutura, ministérios importantes, estatais, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. Eram entregues a partidos políticos para roubarem e dar sustentação a eles. Você lembra disso? E Bolsonaro acabou com toda essa safadeza? Os corruptos querem voltar, tem que tirar Bolsonaro do caminho deles. Será que nós vamos esquecer que os governos Lula e Dilma foram os mais corruptos da história política do Brasil? Destroçaram a economia, a saúde, mais de 12 milhões de desempregados, cúpula do PT na cadeia, Lula condenado em três instâncias, e agora o STF descobriu que a instância lá em Curitiba não era correta, numa tremenda de uma safadeza, numa afronta à inteligência do povo brasileiro? Entre centenas de roubaleira nos governos Lula e Dilma, eu vou destacar dois, para vocês terem uma ideia da dimensão da safadeza. O polo petroquímico de Abreu Lima, valor da obra, 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Gastaram 17 bilhões e 900 milhões de dólares, a obra não foi concluída e nunca vai dar lucro. Quer ver mais uma? Polo petroquímico aqui do Rio de Janeiro, Itaboraí, valor da obra, 6 bilhões e 100 milhões de dólares. gastaram 14 bilhões de dólares e a obra foi abandonada. Agora escute, 150 bilhões de reais roubados e jogados fora. Só para você ter uma ideia, o déficit de UTIs no Brasil, UTI médica, é 30 mil. Com menos de 10% dessa roubaleira, conseguiria ter UTIs de ponta e evitaria a morte de centenas de milhares de brasileiros pela pandemia. Os ladrões querem voltar. Escuta essa, Fernando Henrique, Lula e Dilma deram 23 bilhões de reais à mídia. Está aí a relação de TV, jornais, revistas. Só a Rede Globo levou 7 bilhões e 400 milhões. Perderam a mamata. Bolsonaro acabou com a mamata. Ano que vem é a renovação da concessão da Globo. Eles estão loucos. A mídia quer mamar no dinheiro público. Estão fazendo uma campanha para destruir o presidente. Só por causa da grana. Não estão nem aí para o país. No governo Bolsonaro, as estatais estão batendo o recorde de lucros. Um dos antros de roubaleira que são obras. Todas as obras licitadas não tiveram aditamento de preço. Terminadas no mesmo prazo e com o mesmo valor. Minha gente, os ladrões querem voltar. E aí, meia dúzia de corruptos que apoiam Lula e que controlam essa CPI da safadeza, querendo tentar dizer que Bolsonaro é corrupto, quando nem vacina foi comprada. Isso é uma vergonha, minha gente. A minha oração é que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Nos livre desses ladrões saqueadores da nação. Deus nos livre dessa gente. E venha um tempo de bênçãos e prosperidade para você e para o Brasil. Deus te abençoe.